E é daqui que a gente grava. Bora lá então, vamos lá tocar, vou tocar um vídeo para vocês. Portanto, isto é de quem não sabe tocar a piano. Eu sei mais realmente. Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, e sabe uma coisa, verdade que se diga, eu não sei tocar a piano. O que é que eu ando a fazer? Ando a aprender. Eu sou autodidata. Eu acho que todos nós somos autodidatas. O que é isso? Autodidata, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu não tive muita escola. Mas sei aquilo que sei porque aprendi, andei na escola o tempo suficiente, mas não me formei em nada disso. Mas o que é que eu fiz? Peguei nas ferramentas que me deram na escola e com essas e outras que eu fui inventando e criando, fui aprendendo para a vida. Portanto, a gente mesmo na escola, e uma das coisas que é muito importante, com o tempo, eu acho que todos nós vamos nos aperceber disso, mas nem sei se os todos a dizer, mas é assim, nós vamos andando na escola tudo muito bem, é muito bom aprender e é muito bom ter interesse e muito bom mesmo porque a vida é uma escola maior que a escola ainda. E quanto mais preparados viermos da escola, mais fácil poderemos ir para a vida ou não. Portanto, também é preciso ter consciência que a escola é muito importante, mas também é importante depois moldar esse processo todo para a vida. Porque aí lá está, volta a repetir, a vida é aquilo que nos acontece enquanto andamos ocupados a fazer outros planos. Isso é o que é a vida. Portanto, é essa situação e é essa ferramenta que é importante a gente ter vindo de conta. Portanto, eu sou autodidata e acabo por ter esta minha ferramenta. Então, neste caso aqui, não tive ninguém que me ensinou, sou eu que ando a aprender e não ando a aprender a tocar piano. Porque eu não ando a aprender, não me preocupar com as cordas, com os ensinos que há. Aliás, eu se tocar aqui, ele está-me a dizer ali o que é que é. Eu ainda não me preocupei em saber o que é, não quero saber nem isso que eu estou a aprender. Eu ando a compor e ando a compor aquilo que ando a compor já porque também me encontro nesta situação. Sou uma pessoa que não sei tocar, ando a experimentar e aquilo que ando a busca, ou diz, sei, que ando a fazer é o que acaba por ser o interessante que diz tudo. Eu só toco ócas pretas, ócas brancas e é com estes dois dedos. Pá, tá, é aquilo que tu dizes, mas se o dizes, é pá, para uma pessoa que, como eu, que estou a fazer, que eu tenho prazer em isso, tu estás a dizer que é arte, logo, barra, em princípio, é algo que tu dás valor, a mim agrada-me. Estás a ver? Mas não é porque estás a dizer que é arte, agrada-me porque te agrada a ti. Que é fixe quando uma pessoa faz alguma coisa que lhe agrada, em que agrada as outras pessoas. Hoje seria terrível se há alguma coisa que me fizesse sentir alegria e que ao resto do mundo, sofrimento. Vais entender? Isso não... Pronto, é até a correr, uma pessoa faz uma coisa que lhe agrada, em que é fixe que agrada os outros. Agora, se não agradar os outros, também vou dizer uma coisa. Ao meu entender, não deixem de fazer. Porque há coisas que, às vezes, é preciso tempo para se perceber. Então, logo que a gente sinta, e depois que aquilo que a consciência que a gente tem da vida sente e que sabe, ou que sente, que não está a fazer mal a ninguém, estás a entender? Não há razão nenhuma de nenhum a fazer. Há esta ideia de que a gente realmente, por vezes, repá, um gajo pode estar a tomar um caminho que mais ninguém toma. Mas não quer dizer que esse caminho seja mal. Estás a entender? Ou seja, uma pessoa é que tem que ver, estou a ser, que a minha intenção é boa. Logo que seja boa, há, às vezes, também boas intenções, que a pessoa vai a correr e vais olhar para o lado a brincar com o teu amigo e vais encontrar uma velha, baldeza velha. Estavas ali, não foi com mal intenção, estavas ali a brincar, aquilo foi um acidente. E não é que está ali o reconhecimento de que aquilo não foi propositado, não foi mal intenção. É a pessoa corrigir o erro, porque vai de boas intenções. Ah, senhora, desculpa, deixe-me lá levantá-la, nós estávamos aqui a brincar, isto foi sem intenção, peço-lhes desculpas. Então, segue o caminho de boa intenção. Agora, se isso, nessa boa intenção, acontece e nós, em vez de ajudarmos a velhinha, ainda foge e o que vem atrás, se vai botar o pontapé à velha, o que foi de boa intenção, virou má intenção, começou por uma brincadeira que virou em violência. Portanto, é importante, nós, quando chegamos no caminho, também estamos constantemente a questionar o que é que está a acontecer à nossa volta e, se estamos a fazer isto com boa intenção, logo que nesse caminho haja qualquer coisa que fuja à regra que a gente leva, o que é que elas vão por ali, mas vão por aqui e não estão a fazer mal a ninguém e logo que acontece alguma coisa, oi, oi, nós temos que corrigir, oi, desculpa, perifalha, etc, enfim, para que se mantenha sempre uma boa intenção. As coisas mudam, eu espero que vocês também, e um dia, se não é agora, olha, o meu menino do meu filho tem 2 anos, fez agora dia 27, 2 anos, então ele veio-me com um livro, que aquilo diz assim, 1 carro dos vampiros, 2 cerejas, 3 meias, 4 patinhos, então ele veio com um livro que é para eu estar a dizer a ele, 1 carro dos vampiros e eu, então, o gajo quer falar, ele já entende tudo, mas quer falar, muito depois é assim, eu falo inglês com a minha mulher, a minha mulher fala o norueguês com ele, ele tem ali 4 línguas em casa, só entre eu e a mulher e ele, falando-nos ali três ou quatro línguas. E pô, tu entende bem, mas falar é que é dificuldade. Então, eu estou a ler o livro e ele está a tentar dizer, há aquelas que é com maior dificuldade, em que ele, vai lá filhos, em que ele fica todo... E eu digo-lhe assim, na fama, filho, o pai também já foi assim, e o pai também se diz o mesmo, mas olha, tu vais conseguir, não desanimes, porque é verdade, tu estás a ver o que é... Vamos encontrar dificuldades na vida, mas eu acho que já pensaram bem porque é que aquilo que a gente, todos nós já passaram, ter nascido, aprender a andar... Estás a ver o que é entrares para este mundo, estás no conforto de uma barriguinha, e diz para este mundo, e o que é isto aqui? E o que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto, meu? Estás a ver? É, portanto, eu, ao meu entender, é preciso muita, muita, muita força que um gajo nem assente tem. É nascer, estás a ver? É agora, vocês estão a crescer, pá. Vocês estão a ver? É uma força, uma energia que nem imaginam. E o vosso cérebro, mais ainda, por isso é que é muito importante isto, estar a falar, se está tudo aí para um lado, um gajo tem o caminho, deixe que haja boa intenção nisso tudo, porque é muito importante... Agora, neste tempo aqui há muita desordem, estás a entender? Muita coisa... Eu acho que é assim. Estamos a fazer, por exemplo, se nós vamos para uma escola, é para estar com os nossos colegas, mas estamos na escola para aprender. As pessoas estão lá, os professores estão lá para ensinar. Se uma coisa não equilibra a outra, estás a ver? É como, por exemplo, estarmos a fazer café, gosto muito de café, ou lá, não, excelente com chocolate. Temos aqui o Nesquik e barra... e temos tuli-creme para barrar no pão. Só que, está aqui tudo, está aqui o Nesquik e o tuli-creme. O leite está a poder e o pão tem blor. Estás a entender? É um pouco extra... Pronto, estou-vos a dar ideia criativa. Quando nós estamos numa aula em que o professor está a dar aulas e nós não temos a tomar atenção, é exatamente isto. Podíamos estar aqui todos a barrar aqui a ver leite. Tinha que comer chocolate e a comer pãozinho barrado com tuli-creme. Mas não porque... Temos o tuli-creme, temos o chocolate, mas o leite está a estragar e o pão tem blor. Uma das coisas para que vocês tenham o maior partido delas é estar atento a elas e até para o professor a mesma história. Portanto, isto é uma das coisas que tem que ser malvado. É quase que não... E, pois é, sabes, a culpa também não é vossa. Verdade. A culpa não é tua, Bernardo. Pois não, a culpa não, pois não. É toda uma sociedade onde a gente vive. Eu canto uma música para uma menina de não ser. Queres que eu cante a música? Vou cantar. Isto é uma música que eu inventei. Mas nem que ninguém dormira. Eu não estou a dizer nada. Atenção, e pode soar, mas isto é uma música que eu inventei, porque um gajo teve um menino e depois não sabia o que é que ia cantar e sai mais esta. Atenção! 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 Todos! Atenção! 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 Se nós quisermos com o mundo melhor, só há uma coisa a fazer, sermos nós mesmos o exemplo de nós. Não há que convencer ninguém, há que, se queres o mundo melhor, há que tu, tu próprio sejas melhor para o mundo, é o que se dá à vida, a vida vai vir em troca. E se toda a gente fizer o mesmo que tu, no outro dia temos o mundo melhor. Portanto, se todos nós nos preocupássemos em ser melhor, sem ter que preocupar em convencer ninguém para ser melhor. Portanto, é mais difícil, sabes, como se fosse para te convencer aqui hoje, muito provavelmente vou ter que estar cá amanhã a convencer-te outra vez. Agora, se eu conseguires convencer-te a ti, vou começar a ajudar as velhinhas, faz conta, um exemplo. E se ao fazeres isso, começas a ter sentido bem, para, estás a ajudar e com isso sentes-te melhor. E se toda...